Essa ideia, para ti, no próximo programa, era que tu... Eu não vou ao próximo programa. O que é que eu te disse? Eu avisei-te. Tu metes para aí o quê? Para aí dois toys e a meia de altura, depois te falar da miúda com aqueles saltos altíssimos e ela acende-se baixa para esquecer do programa, claro. Eu não quero sair. Eu tenho de sair. Vês? Tenho de sair. E porquê? Quantas vezes é que ela te pediu para não usares essa crista e as camisas berrantes? É que a miúda tem medo de araras. E agora olha, tem de sair. Já a reparar não que eu tenho de esperança. Mas não estejas. Olha, com a Olhanense, não se encontra no sexto lugar há muito tempo. Eu estou à espera de bebê. Olha, e eu estou à espera do meu café para aí à meia hora. Oh, se faz favor. Eu estou grávida. Ela está grávida. Traga aquilo que a gente pediu. Nós temos aqui uma grávida, temos prioridade. Desculpa. Olha, eu estou grávida e tenho que descansar por acaso. O que é que me vai fazer rir durante o programa? Ele? Este? Riu-me mais facilmente, se calhar com a fotocópia do bigode, o pai da Farine. E a mim, quem é que me vai fazer companhia durante o programa? Ela. É esta? Esta só fala para a câmera, só vê a câmera. Se lhe pusessem um bisão de ao lado, ela não dava para a diferença. Desculpa, ela, mas eu tenho um pouco. Oh, espera lá, cara. Então, e tu e se nós demos uma prenda? Ficas, não sei. Espera aí. Toma. Tcharam. Ai, o carrinho de bebê, estou bonito. Eu gosto tanto. Eu ia lá andar com o carrinho de bebê no meio dos estúdios. E da maneira que tu comes chanes de leitão no intervalo, enchias-me lá em dois minutos. Olha, sabes que mais? Adeus. Obrigada. Estás a ver? Agora foi sem hora por causa de ti. Mas, Scott, mas porquê? A vida não queria levar o carro para o estúdio, porque tem medo de um furos com essa franja de arame farpado que tu costumas usar. Oh, oh, oh. Olha, mas achas que ela vai aguentar? Não sei. Não sei, mas olha, mas faz-me já um favor. Deixas-me usar essa franja para a semana passada, que ias-me vazando numa vista. Olha, o que é que tu percebes de moda? Olha, vai te encher de busca.